Eita! Pega! Você não vai acreditar nisso que eu tô vendo Eu tô aqui, We Olha ali! Pra cima O portal rosa Salve, galera! Aqui quem fala sou eu! E hoje, pessoal, tamo aqui com mais um episódio Dos ninjas! Junto com a Player Girl, né? Tudo, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo De canal e dessa vez, galera Estamos seguindo o episódio 3 de os ninjas E é isso, vei! Essa série tá épica! Eu tô muito empolgado Pra sair daqui, só que eu tô um pouquinho triste, sabe por quê? Construiu tudo à toa Exatamente Eita, como você sabia? Vidente! Ah, é porque você me ajudou também Você tá triste, né? Agora entendi! Certeza que foi isso, foi isso, né? Foi, velho! É triste! Construiu o piso todo Enquanto o We Construiu essas paredes Eu construí o teto Foi triste, foi triste! Sim, foi tenso Nós tivemos que minerar Correndo de monstro de noite Mas boa! Vamos lá! Vamos ter que pegar as coisas Eu coloquei o mod da Backpack Aqui, ó Tava até escrito pra mim conferir Se tava funcionando mesmo E precisa de oito couro pra fazer Mas tem couro aí? Rapaz, sumiu os couro Eu tinha couro Não, não A gente gastou no Funija, é mesmo Mas vem cá, ó Vem cá, a gente pode pegar aqui, ó Que tem vaca Será que tem aquele mod aqui de Eu esqueci de conferir Aquele que a gente ferve carne de zumbi E vira couro Tem um mod sim É mesmo, mas eu acho que não tem não Olha esse bicho novo, o Ciclope aqui, ó Não, esse aí não Nossa, ele tem 60 de vida Não, esse aqui é diferente Não é não, eu já lutei Ele é grandão Eu não tinha visto isso aqui, não Eu acho, pelo menos, né? Ou eu tô doido Ixi! Eita, eu sou uma pessoa, tá? Olha, olha, olha Olha a animação dele, que da hora A animação do zumbi é a melhor Nossa senhora, que da hora Ferve lá a carne Ó, eu preciso Não, eu não tenho aqui o de virar couro Hum, entendi Mas vem cá, ó Aqui, ó Tem as vaquinhas aqui A gente quebra as vacas Quebra, nossa Quebra as vacas Não, demora Vão quebrar as vacas no meio A gente é ninja A gente parte as vacas assim no meio e tal É, parte é, faz sentido Nossa, tem dois couro ali atrás Só que eu não vou lá não Porque eu tô quase morrendo Ah, eu vou lá, vou lá, vou lá Tem um esqueleto aqui Eu mato o esqueleto Beleza, matei Sai daqui, bicho que avua Avua? Meu Deus É, ele avua Hum, é aquela que faz barulho de galho Uou, dropou a coin Verdade, lembrei de falar Lembrei agora Lembrei, lembrei O pito aqui atrás de mim, ó Pera, pera, já eu falo Aí, pronto, ela matou Gente, vocês falaram no comentário E a gente viu Que os aldeões Compra coin E dá item pra nós em troca Na verdade eles trocam, né É É tipo uma esmeralda E o episódio de hoje A gente vai atrás de uma Vila de aldeão Pra gente trocar Por isso que ainda vai abandonar Nossa casa Esqueci de falar isso Olha aí que eu tava esquecendo já Eita O que que você acha Não é pegar uns Umas sopinhas aqui antes? Mano, eu acho genial Então Vem aqui Porque eu não acho Vamos lá, vamos lá Você tem cuia aí? É Sei lá Esse negócio Tigela, quer dizer Cumbuca Eu falo cuia, gente É um costume É um costume Cuia Cuia é aquele Sei lá Mas Ó, já dá pra fazer uma mochila Vem cá, vem cá Toma aí Ela ia falar que eu era da roça As novinhas Não sei nem o que que é cuia O que que é cuia? É um Uma forma de falar Tigela Só É uma gíria Tinha que ser da roça Vem aqui comigo Vem cá Vamos lá fazer Vai Eu vou te dar os coro aqui Porque como é você que tá gravando Você mostra pra eles Como é que fica Mas lógico Mas o povo tá acostumado Com backpack Eu preciso de oito Então, calma Ui Você é apressado Eu sou apressado, gente Sou aceleradaço Vou pegar essa bandeira Que tá aqui do lado Pronto, peguei Aí, ó A backpack A comum backpack Todo mundo sabe, né Todas as séries É com backpack Backpack Mas ela é essencial Deixa eu colocar aqui meus itens É, é muito boa ela Só vou deixar a comida no meu inventário Vai te pegar as coisas aqui do baú E a gente já leva Já, já carrega Não, não, não Não precisa não Isso aqui é só lixo Só vamos levar o baú Não, não Tem lixo não, pô Tinha 20 troncos de madeira Não, não Isso sim Mas tô falando, tipo Ah, não Ferramenta eu não vou levar Semente Não, não Isso aí não Ó, eu tô Vou colocar aqui as coisas Deixa eu ver Quebra o baú aqui pra mim Você tem machado? Tenho, tenho Então quebra Vai, vai, vai Calma aí, ó Pega aí Já tô pegando Pronto Ah, peguei a espada sem querer Mas vou jogar fora Deixa eu colocar aqui Os utensílios, carvão E pronto Joga fora isso aqui Vai, pera Jogar fora o que? Pronto, já joguei fora as coisas Tá, vai Eu vou plantar aqui Não, não tem Adeus casa Eu não posso deixar ela assim Eu tenho que tacar fogo Não Ah, ah, ui Não Eu nunca mais vou voltar nela Adeus casa Mas Não, meu piso Foi o que fiz Vem ser alguém na sua parede Ah, eu, ui Porque a vida é assim, player Seu mal A gente se faz aquilo que se merece diante das circunstâncias que se passa na vida Nossa, que lindo, hein, ui Você viu? Filósofo Caramba Ai, ai, ai Meu Deus O bicho tá me arrebentando Meu pai Cadê minha Cadê minha bazuca? Deixa eu ver Ai, ai Nossa, certeza que deu algum bug quando eu coloquei esses outros mods, gente Eu perdi a bazuca Rapaz Droga A gente consegue outra A gente consegue outra Conseguir outra é fácil Não Né Ali, ó Outro bicho sem cabeça Eu tô ficando com medo desses bichos sem cabeça já Rapaz, pera aí Pera aí que eu tô plantando árvore aqui Que eu sou uma pessoa muito ecológica Ah, ah Ah, meu Deus É, ecológica Me ajuda, player Tô comendo comida Eu também tô Eu acho que eu tenho que tirar isso aqui do hard, sabe Porque É normal, ui Não Eu acho que tá no normal, verdade Não tá no easy Porque eu não gosto de coisa easy, gente Eu vou deixar no normal mesmo Aí, ó Cooper coin Beleza Eu quero matar esse bicho sem cabeça Vai, vai Nossa, ele tem 70 de vida Calma, calma Ai, matei Sobe, sobe Meu Deus, ela é doida Ela foi lá pra baixo Ai, meu Deus Um bicho novo Player, corre A gente tem que sair daqui rápido Ai, meu Deus Não, vem aqui mostrar Vem aqui mostrar Olha esse bicho aqui Que engraçado que ele é Vai ser difícil Não sair daqui Ué, mas já tinha Ah, ele parece um pokémon Sabe aquele lá de pedra Sim, sim, sim O quebra É, é quebra? Não Ah, não lembro Não é quebra Eu tenho quase certeza disso, né Mas de bom Player, se regenera aí rápido Porque Já me regenerei Vai, vamos lá, então Chega, chega de enrolar Essas paradas Sim, a gente tem que achar muito rápido A vida Eu tô com medo de anoitecer E a noite vai ser muito difícil de nós andar Ui, né, boa Você tá nadando na pedra, véi Porque eu sou nadador de pedra Eu posso pegar esses ferros Pega esses ferros aqui Ferro é útil Ferro é E bloco também Porque eu coloquei na mochila Porque eu sou um idiota Não, não, não Deixa aí Vamos minerar agora não Não, não, já acabei Já acabei de pegar A player ela é viciada nessas coisas Ela gosta de ficar minerando Vocês já perceberam, né O negócio dela é caverna Ficar nos buracos Ui Não Caverna Não, ui Pô, ui Eu gosto de me aventurar, ui Ah, eu tô percebendo É só ficar em caverna escondida E pegando minério Não, é porque primeiro Eu gosto de ficar maromba Estronda, blindão Ai Meu Deus A gente não vai poder ficar parando Pra matar esses bichos Só as vacas Claro, claro Ai, caramba Player A gente vai ter que fazer barquinhos Pra gente atravessar essa ilha Você acha melhor? Acho porque Pô, eu tô com a crafty table aqui Vai, vamos fazer Ai, meu Deus Fui eu, fui eu, fui eu Pera, você tem madeira? Ah, tem esse tronco, né Já faz 30 barcos Porque ela vai quebrar 30 mil Eu sei que ela vai quebrar Pra bater Nós somos desastrados Você sabe disso Eu não Você sabe que eu não sei Ah, não Só a mais desastrada Só Ai, ai Caramba, hein Assim você me quebra, ui Pronto, pronto Toma aí seu barro A sinceridade A verdade é dura Eu sei, mas Você sabe que é assim Ui, pera aí Deixa eu colocar umas terras aqui, ó Porque eu gosto de ser uma pessoa ecológica Ai, meu Deus Falou, gente Deixa o player aí Porque eu tô avistando Eu avistei uma ilha lá Olha ele O player, dá pra você vir? Mas eu já tô no barquinho Pera, eu quero ver a animação Como é que fica Ui, você tá nadando dentro do barco? Eu tô nadando É porque ele não tem motor Então o que eu tô nadando? Eu tô boiando com o barco, entendeu? É lógico isso Não, não Vamos sair daqui dessa ilha, né Porque eu não quero ficar nisso Eu não vou Olha, vamos viver junto aqui, player Nossa Ela Ela Me deu uma tesourada, gente Ela Beleza Só tomou fora, hein Só tomou fora, só Eita Ué, mas cadê a terra Que eu não tô avistando? Ahn No mar Em busca da terra perdida Não Aqui, achei Achei, achei Achei o outro lado Achou, achou, achou Tomara que seja cogumela Olha isso Tomara que não seja cogumela, hein Tomara que seja cogumela, hein Não, não A gente tem que achar outras Não precisa achar de Florestinha, sabe Pra gente achar os villagers Aí, achamos neve Opa, beleza Melhor coisa que podia achar Não, não, não É uma íria Neve, neve Não, ali tem plantinha já, né Então, provavelmente Mais pra frente Deve ter um aldeão Meu, o mais difícil vai ser achar aldeão Ai Aldeão na neve Aldeão na neve não existe, Ui Então, mas mais pra frente Ali tem florestinha Tem? Tem Nossa Tá nadando numa cachoeira, velho Quem nada numa cachoeira? Cachoeirense Não, Ui Ai, Ui Você me tampou aqui, Ui Eu tampo mesmo Ô, meu É muito chato a água, sério Verdade É lento É Você parece que tá com slowness Só que Slowness mil Ah, Ui De Deus, rapaz Isso é pelo que você fez comigo Eu só queria lá morar Sem malícia Sem nada Só ficar lá vivendo com a minha amiga, gente Vocês acham que eu tava com alguma intenção a mais? Acho que não Não, não, não Coleguinha Eta Pega Você não vai acreditar nisso que eu tô vendo Eu tô aqui, Ui Olha ali O que? Pra cima Tô olhando pra cima, o que que tem? O portal rosa Cadê? Olha ali Ui, eu sou cega, Ui Olha lá, ó Pra lá Aonde? Lá na frente Aonde? Lá, ó Lá Aonde? Tá, gente, vamos pra lá Não, não, não Ui, eu quero ver o portal Não, a gente vai chegar lá Depois Chegando lá perto você vai ver Porque você é meio Muito rápida com a visão Tô vendo Tô vendo Nossa Viu que top Ele tá dentro do céu Não, pera Meu Deus, eu tenho bastante bloco, Ui É pra outra dimensão É pra outra dimensão, né Vamos pra outra dimensão Vamos lá, Ui Vamos lá Lá tem aldeão Ah, tem Não, a gente não vai achar os aldeão agora Né Mas Vamos pra outra dimensão Não, partiu, a gente é aventureiro Isso que é aventura Você vai com a intuição de uma coisa Mas acha a outra Vai Eu vou fazer um ponte pra gente Porque aqui é Skywall Tem vários portais Olha lá, do outro lado Oh, meu Deus Verdade Caraca Ui, pra qual que a gente vai? Bom, a gente vai fazer a nossa casa aqui perto Eu não sei, velho Você acha que a gente vai conseguir voltar desse portal? É, esse é o problema Se a gente fizer uma casa aqui Não sei, não sei Enquanto você vai fazendo a ponte Eu vou pegando mais bloco Porque eu sei que não vai chegar lá Vai sim, eu tenho três packs Ah, então vai sim Pois é, Nelmi Não confiou na rainha do Skywall Porque a rainha do Skywall é sempre preparada aqui Rainha do Skywall, gente Vou gravar Skywall com ela pra vocês verem Mas realmente ela joga bem Ela joga bem de verdade Não é igual a Mila Que eu falei brincando, tá? Obrigado, Mila, por ter me ajudado às vezes Mas eu tô vendo um portal Cadê os outros? Os outros Você já foi ao médico Tudo mais? Ó, oftalmologista Não, pera Sinto que falei errado, hein, Ui Sinto que falei errado Eu sinto que eu não faço Eu não sei, pra mim tá tudo super certo Pera, pera Você tem bloco? É, só 30 Então, pera Me dá bloco Tenta vim, vem, vem Eu sei que não vai dar Mas só sobe, só sobe Eu vou subir mais rápido que você Não Ah, não Vai, vai, vai Ui, clica, clica Mas tinha parado pra olhar onde a gente tava Perdeu Ah, acabou o bloco Vai, gente, dá bloco Vai, ó Só não taca errado Ui Não Foi quase Vai, vai, vai Agora eu te passo Não, não, não Não precisa mais fazer ponte pra cima, não Ah Eu vou ficar aqui só pra fingir que eu tô mais alto que você Porque eu ganhei Tá, né, Ui Você é competitivo Eu sou 100% competitivo Ai Tem várias portais, Ui Olha lá Mas eu falei isso há um ano atrás Ela não tinha visto, gente Eu só posso ter doença Certeza Não tem outra explicação pra isso Ui, eu vou pegar esses blocos aqui Que eles são muito lindos Ah, você acha que a nossa picaretinha básica vai quebrar Você não quebrou nem aquele azul Eu sou mais alta que você Eu sou mais alta Não é não E eu vou entrar no portal Não, Ui Já entrei Como é que eu entro? Só, só Ai Uou Que lindo Vamos marcar Pera aí Deixa eu colocar aqui Que nome que eu vou pôr Não, não é esse aqui Ui Fora aqueles mobs Pera, 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 pera Nem vamos lá ainda Pera Super portal Vai ser o nome Hum, pera aí Deixa eu comer uma comida aqui Ainda bem que eu peguei um pouquinho de sopa Que feiro Caraca Isso aqui é tipo um Skyland Tipo ilha de Pois é, é verdade Ilha nas alturas Caraca Será que tem minério novo? Não Ah, claro Deve ter tudo no Pera, tem um mob novo O que foi isso? Que foi isso? Olha pra cima É um mob Cadê? Eita, pega É tipo um ghast É um ghast Volta, volta pro portal É o ghast daqui Nossa senhora Deixa eu abaixar um pouquinho Minha configuração, gente Aham, ok Pra ficar um pouquinho menos lag Não precisa de tanta render de instância Uou, véi Que doideira Eu vou matar esse bicho aqui Não, não, não Você tá com seis só de coração Cuidado, pera Eu tô com três Não, seis É que a contagem do Minecraft É o contrário Ó Eu vou matar esse mob Será que ele é forte? Meu Deus, tá vindo muito mob E eles são fortes pra caramba Sai daí, Ui Eles são fortes Ele tem 140 de vida Meu pai Me ajuda, me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda Matamos, matamos, matamos Morri Morri, 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 morri Ah, não acredito Morri, morri, morri Não, não Eu caí no boide Não, perdemos Perdemos tudo, Ui Perdemos o portal Não, Ui Não Não Eu vou voltar lá Eu vou Gente, nós vamos voltar lá E vamos fazer o quê? Matar aqueles bichos Eu vou voltar lá Eu vou cortar Porque é muito longa Essa jornada de novo E nós vamos chegar lá Já volto Bom, gente Chegamos aqui na Naquele outro lado Da Lí Da Lília Tô bem Da Ilha, né Eu não queria mostrar Nossa viagem de barco De novo E etc Mas o que a gente resolveu fazer? Fazer uma casa E dormir Aproveitar que tá noite Pra marcar o spawn point lá Se eu não morrer pra morte Agora Ai, meu Deus Ah, ui Foi por pouco Calma Que uizão Entendeu? Aham, tá Eu só morri lá Pra aqueles bichos Porque eu caí no voz Tava combando eles Mas quem morreu primeiro Foi você, viu? Ah, tá Que foi eu Jamais que eu ia poder Perder isso pra você Ó, o player Você tá com o que aí? Você tá com as coisas Cama, tudo Tô, tô Vem, vem Quer ver? Me segue que é sucesso Você tá com cama Beleza, estamos tudo pronto Tocha, tem tudo pronto Ok É, dá pra gente fazer Uma estante house Só que eu não queria Fazer uma estante house básica Pera aí, pera aí Vamos mostrar Pô, vamos ver Qual que a gente decide fazer Deixa eu ver Uma estante house Só tô com medo De vir um bicho Vamos nos proteger Não, não, não House Não, não Eu, 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 pera A gente pode fazer A tree house Pô, ela é grande E é bonita Não, vamos fazer com pedra Melhor Por quê? Porque ela é tipo Ah, a tree house Tá falando? É, ué Entendi Sei lá, o que você acha? Ou a modern house Ela é bonita? Modern house Ah, é uma casa moderna, é? Tipo, não é aquela casa Bonitona Mas ela tem que pegar a vida É melhor fazer a tree house Mesmo, né? Então tá Vamos na tree house Tree house É bloco de ferro Usa bloco de ferro Claro que não Qualquer madeira Também funciona Não, funciona não Deixa eu ver Ah, precisa de dois blocos de iron Verdade Mais bloco de iron Não, não Faz a cubo Faz a cubo stone house mesmo Vai Não, não, pera Eu tenho Pera, não Eu tenho Não, não, não Vamos gastar iron com casa agora não Estamos sem suprimento Estamos sem nada Vamos lá no portal primeiro Só vai, faz rápido Para não aproveitar a noite e dormir Tá bom, vai Vai, vai, vai Caramba Ui, calma Eu sou uma ninja lerda É, eu nunca vi um ninja lerdo Mas a player é É tensa Me dá essa fornalha Você tem fornalha aí Tenho Tenho, tenho Tenho na backpack Aí, vai, me dá aí Aí, ó Tó Me dá um baú aí também Deixa eu ver Eu vou te dar as coisas aqui, ó Crafting table, baú Pronto E tô a tocha Vai Aí, eu tinha Eu tinha te dado uma tocha Tá ali no chão, player Pera, pega Joga em mim Você tá no cantinho do bagulho Mas tô aqui no crafting table Rápido Aí, ó Não, é que tava no cantinho Aí caiu Aí, pronto Pegou o face Preciso da tocha Ah Beleza Só falta a tocha Tô tentando enviar O bagulho não tá indo Vai, Ui Só falta a tocha Pronto, pronto Enviei a tocha Aê, aê, aê Tá pronta Vai, vai, faz aqui mesmo Você vai ter a honra Você vai ter a honra Toma Vai, vai, vai Me manda Toma Aê, beleza Só não me buga Não me buga, Ui Sai de perto, então Tô com medo de nós cair daqui Morrendo Eu juro que eu tô Nossa, você clicou Meu Deus Não tem problema Já vou dormir aqui, gente Tô nem aí Ah, e eu? Fica aí Tô nem aí Ah, é assim? Tô dormindo Ah, você precisa dormir também Meu Deus Coloca uma cama aí Você tem outra cama? Não Brincando, tenho Então já coloca, rápido Antes que amanheça Calma, Ui Vai, vai, player Pronto, pronto Consegui Vai, vai, dorme, dorme Boa Tô dormindo no teu pé Quer ver? Aê, beleza Salvamos o spawn point Mas, gente Não vamos agora pra dimensão Porque a gente vai Tá ficando muito grande esse episódio Eu não quero que fique tão longo assim E no próximo episódio Vamos pra próxima dimensão E é isso E, player O que você tem a dizer? O que você tem a dizer? Deixe seu like Gostei Se inscreva Se você não é inscrito E é isso É nóis E Um beijo E tchau